Oi meus amores, tudo bem com vocês? Voltei com mais um vídeo, eu tô toda aqui ó, toda no look, gente, sabe por quê? Porque eu tô indo pro coquetel de inauguração da mega loja da Best Casa e é lógico que eu não poderia deixar de levar vocês, né gente? Porque vocês também são parte dessa minha conquista, vocês estão aqui comigo torcendo, então eu acho justo mostrar tudo, todos os detalhes Então eu tô indo, gente, ó, falta só passar um batom, vou deixar pra passar o batom quando estiver lá pertinho, pra não borrar Daqui a pouco eles estão vindo me buscar e é claro, claro, sem dúvida alguma que eu vou levar vocês comigo Então se vocês querem ver cada detalhezinho, sabe, como vai ser tudo, vem comigo Chegamos Ainda não começou, né, a gente chegou um pouquinho assim adiantado, né Mas as luzes estão acendendo E estamos chegando Uau, olha, e homenagem a vocês acenderam as luzes, olha que legal Viu, vocês são especiais Estava tudo apagadinho Então quando chegar lá dentro eu mostro pra vocês, tá? Já estamos aqui, gente E é claro que ele veio comigo, né Acho que foi a mim sozinha Aí o pessoal já tá se divertindo aqui, ó Tirando foto Apareceu sim Cortou a minha cabeça É que você é alto, eu sou massa Aí fica assim, entendeu? Fala oi Tudo bem? Aí a gente tá aqui, ó Aí daqui a pouquinho vai começar e eu vou mostrar tudo pra vocês Eu tô louca por a chuva de balão que vai ter ali, gente Eu quero ficar ali embaixo pra mostrar tudo Porque eu sou criança, sabe? Vou mostrar tudo Você faz parte desta conquista conosco São seis mil metros quadrados com grandes marcas Mais de um milhão de peças Tudo isso em tempo record Uma verdadeira maratona Chegou a hora Cinco Quatro Três Dois Bem-vindos a Nega Técnica Bom, agora a gente já vai começar a entrar Porque o legal é mostrar tudo Porque o legal é mostrar tudo Gente, entramos Finalmente abriu a loja Eu tô sem foco Olha isso, gente Ontem eu vim aqui, mas não tava nada pronto ainda Mas hoje tá tudo legal Olha isso Tem como não mostrar pra vocês, né, gente? Vocês são minhas bestas Mas eu não vou ficar mostrando eu, não Vou mostrar a loja, tá? Gente, olha isso Agora eu vou mostrar só por cima pra vocês Mas depois eu vou mostrar detalhe por detalhe Porque senão não tem graça, né? Quem me acompanha nos stories já viu bastante coisa Já mostrei, assim, tipo, 90% Mas tava arrumando ainda Então agora tá arrumadinho Aqui ontem não tava arrumadinho ainda Olha quanto é dredom, gente Olha isso Olha quanta manta linda E olha o preço, gente É casal O bom que eu consigo mostrar pra vocês Já tudo com o preço certinho Eu babei nessa manta aqui, ó Achei ela minha cara, né, baby? Essa é ótima Olha essa rosa de bolinha Olha essa Tipo, gostei muito, olha Só achei ela a cara da minha cama Olha essa de florzinha Linda demais, né, gente? Olha esses jogos de lençol Da realce R$ 49,90, gente Olha Olha o solteiro Olha lá R$ 30,00, ó A gente leva desse pro Caio Gente, olha esses edredons Ó Olha o preço Marato, né, gente? E é da realce Eu gosto muito dessa marca, gente Tenho lençóis dessa marca De quando eu casei, gente Faz tempo, hein? Tô aqui desse lado Mostrando mais as coisas Variadas, né? Mas eu já chego ali também Nas Nas famosinhas Nas famosinhas da Veste Casa Olha que lindo, gente R$ 129,90 Olha que coisa linda Mas isso aqui é parecida Com aquela minha colorida, ó Só que ela é em tons de verde, ó Olha o preço R$ 89,90 Aí assim, ó Pra quarto de menino Ou se você é mais clássica Não gosta de muita Muito fluflu, ó Vem assim, ó R$ 69,90 Olha essas aqui Que bonitas O azul tá voltando com tudo Nas decorações, gente Olha essas naninhas de bebê, gente Que coisa marrom linda Olha isso Dá até vontade de ter um neném, né? Só que não Não, não, não Mas pra quem tem, ó Tem opção também, ó Aí vindo pra cá Gente, olha que legal Cleita, meu guia Olha que linda A Karina tem uma dessa, ó Eu acho ela uma rasa, gente Olha que gracinha Nossa, muitas estampas diferentes Olha essa Olha essa aqui Uau Que lindo Ó pra menino, ó, gente Linhas Ó, eu quero desse lençol pro Kai Eu quero levar um kit completo desse, ó Pra ele E um de Flamengo pra Karina Ó, gente E é bom que vocês viram, né? Porque assim, ó Aqui tem o lençol Tá vendo, ó? Aí você compra o lençol combinando Aí tem a coxa ali, ó Bem ali tem a coxa do solteiro Aí aqui tem as mantas Aqui tem os edredons queen Olha que barato, gente R$ 49,90 Ó Eu amei essa estampa Deu pra perceber, né? Já falei umas 10 vezes Olha a manta Cobertor solteiro Olha aqui, gente Vocês reclamam O tempo todo na minha orelha Que não encontra a manta Do unicórnio Tem um monte aqui, ó Ó Tem rosa Essa é de abacadi Melancia 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 Olha essa floral Isso aqui é o quê? Umas florzinhas Tá vendo, gente? Aqui tem Aqui tem Ó É uma lhama Gente, olha isso É uma lhama Que da hora Olha os edredons Gente, olha que elegante Isso aqui É que tudo que tem rosa Vai me levando, né? Pra combinar com a cabeceira Ó Aqui tem as cortinas Cadê o preço? R$ 89,90 Gente O que eu não consegui focar Pra mostrar Eu falo pra vocês o preço Olha aqui, gente Dos edredons, ó Olha quanto Não tem como Vocês não acharem A estampa que vocês querem Que a maior briga, né? Que vocês brigam comigo Como se eu tivesse culpa É que vocês não encontram A estampa que vocês gostam A que vocês vão encontrar Ó Olha de flamingo, gente Daqui a pouquinho Eu vou usar o meu voucher Já pra Pra investir Na minha casinha Ó o coberdron, gente Eu acho o máximo O coberdron Olha esse Que lindo Olha esse estampa, B Olha Lindo, hein? E a coberdron R$ 100,00 Queen Queen Os lençóis King R$ 270,00 Fios Gente, é um mundo, né? Que nem vocês estão vendo aí, ó Olha que linda Essas coxas R$ 69,00 R$ 69,90 Eu sempre esqueço dos 90 Olha esses travesseiros, gente Pra quem gosta de fazer cama posta E precisa de 99 travesseiros Olha que legal R$ 10,00 Esse, gente Esse é mais fofinho, ó Esse é R$ 19,90 Mas ele é mais alto Muito legal Ó Eles vão trabalhar com Santista também Acho que eu não falei pra vocês uma coisa super importante Deixa eu virar aqui A mega loja, gente Não vai trabalhar só com a marca própria Traveste Casa Eles vão trabalhar com uma infinidade de marcas Mas com o quê? Com preço diferenciado Então assim, vamos supor, ó Esse conjunto aqui, ó Da Santista Você pagaria por aí, vai R$ 150,00 R$ 180,00 No mínimo Olha o preço R$ 69,00 Gente, é sério É muito diferenciado o preço Assim, vale muito a pena Eu tava vendo os lençóis da Realce Eu já cheguei a pagar R$ 110,00 Num jogo de lençol Aqui tá R$ 49,90 E não é porque tá inaugurando, não É realmente o preço Que vai ser Ontem eu fiz questão de perguntar pra eles Se era só, sabe, aquele chamariz de inauguração Mas não é, não É realmente o preço que vai ser das coisas Então assim, vai valer muito a pena, gente Hoje tá explorando um pouquinho a filmagem Mas é porque a luz, né Não tá ajudando muito Mas ó Olha aqui, ó Aqui é só cortinas, ó Então você pode escolher, ó Eu vi uma ontem Olha isso Gente, eu não resisto Olha aqui Você tá conseguindo ver? Isso! Cadê a de game? Tinha uma de game Acho que a gente viu pro Caio Eu falei, eu vou colocar Como eles dividem o quarto Eu vou colocar metade game E metade Olha de unicórnio Olha isso Ali, ó De game, ó Mostra aí, vê Olha que legal As mães de menino Qual que é o preço dela? Tem preço aí? Se for esse aqui, ó R$ 44,00 R$ 45,90, ó Se for dessa aqui Mas acho que é, né Show, hein E o tecido dela É muito bom, ó Olha que legal Ó Não é tecido porcaria não, gente Olha essas aqui Que bonitas Se você colocar na sala Muito legal, né? Vou mostrar pra vocês Mais lá na frente um pouquinho Ó, ali tem caixas Muitos caixas Pra atender as pessoas Pra atender as pessoas Tem brinquedoteca Pra as crianças Olha essas coxas, gente Olha essa rosa Eu vou direto na rosa, né? Não tem jeito Olha que coisa linda Da realce Aí aqui, ó Eles tem as coisas Da Tramontiga Olha que legal Tô babando nesse kit de pizza Muito lindo, né? Olha A gente já ficou tão feliz De poder compartilhar com vocês Tudo no mínimo detalhe Porque é como se eu sentisse Que eu tô trazendo vocês comigo Sabe? Não é uma conquista só minha Olha, gente Jogo de panela Da hora, hein? Só que eu acho que ele Bom, tá R$109 Em todas as panelas Então eu não sei Se é o kit que é R$109, gente Gente, olha só Não é só de cama e mesa e banho Que vive a veste casa, não, viu? Olha isso Que você vai encontrar Aqui na mega loja A lista de coisas Eu amo, amo, amo Você pode ser o que eu acredito Mas a segunda chance Não tem nada para nós Eu gosto de ir ao lado Eu gosto de ir ao lado Be uma das coisas Eu não tenho que ir tão rápido Baby, eu vou te mostrar Como você pode me encontrar Minha vibe E aí, eu tenho muito tempo Lootando em a blirada Get in my way Agora, não se preocupe A Valéria, gente Fala o seu Instagram, Valéria Valéria, gente Você já vira o quarto da filha dela, gente? Maravilhoso Olha aqui, ó Alguém resiste? Esse aqui é o marido da Valéria, gente Uma simpatia também A Valéria já tá A gente vai ficar com o Camigol Porque eu vou levar pra Karina Você vai? Tô nem aí, tá? Arrasou, hein? A gente tem bom gosto Nós somos chiques Gente, eu quero escolher minhas coisas Só acho só o que eu quero escolher Acho que eu vou começar a escolher já Cadê o marido? Perdi o marido Cadê o marido? Perdi o marido, gente Daqui a pouco ele aparece Esse aqui é o Rafa Eu sou o Rafa O Rafa da Best Olha como ele tá lindo, gente Ó Todo está ali aí, Rafa Fala um pouquinho da emoção Olha Foram muitos dias e noites de trabalho Sem dormir, né, Rafa? Sem dormir Mas tá valendo a pena Tá lindo, né? Convido todo mundo Pra vir aqui Amanhã, dia 2 A partir das 23 horas Vai ter só preço baixo Todas as marcas de cama, mesa e banho estão aqui Com um preço incrível Vocês não vão acreditar Arrasou Por isso que eu amo essa loja, gente Agora eu vou comprar, tá? Desculpa que eu vou comprar Bom, gente Bom, gente Bom, gente Gente, olha que legal 30 reais Aí você já compra a cortina E já vem o varão junto Olha que interessante Você não consegue comprar uma dessa por 30 reais Nem a pau, gente Muito legal, né? Gente, pensa uma pessoa Que quer levar tudo E não tem dinheiro Que quer levar tudo Mô, abre o bolso Abra a carteira pra mim Olha que lindo, gente O que eu faço da minha vida? Eu choro Olha isso aqui, ó Aqui Olha isso Olha isso Vocês concordam que isso aqui é a cara da minha cama, gente? Isso aqui é a cara da minha cama Olha isso E ao preço Show Meu Deus Meu Deus O que você tá fazendo? Cartão? Cartão? O que você autoriza? Autorizo? Com certeza Meu amigo Pode autorizar Porque Pode autorizar Meu amigo O que você sabe O que vai sobrar pra pagar Sou eu Então Eu só faço o cartão Eu não sei se você pode falar Mas fala pra nós O que o cliente vai precisar Pra fazer o cartão Com vocês aqui na loja Documento CNH RG e CPF E um telefone fixo Só isso Só isso Comprovante de residência Não precisa Não precisa Comprovante de residência Comprovante de renda Não precisa de nada Se trouxer Ótimo Ajuda sempre na aprovação Mas não é necessário O sistema Ajuda sempre na windows Não precisa de resumo Mas não precisa de renda Saúde Meus Comprovante de renda Você pode ser a população Você pode ser o primeiro Ou o terceiro Ou o resto 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 Ou você pode ser Uma coisa Uma coisa Eu amo Saber Marmar Sua Sua Vem Sua 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 Sua